E aí pessoal, beleza? Mudetis here. Bom galera, me estreia aqui no DGN6 e eu tô aqui com um parceiro que vai me ajudar a gravar. Fala aí meu parceiro. Pô, meu sacanagem, das 7 até as 11 e você aí falando DGN6. Não, eu já estraguei a piada. DGN6, eu sou divino. Ah, para. Bom DGN, o que nós vamos fazer aqui hoje, meu parceiro? Bom, é o seguinte, nós vamos tentar concluir uma challenge que é Only Weapon, que é o seguinte, nós podemos utilizar todos os perks, o mapa vai ser o mapa Ascension. Que não, deixa eu complementar uma parada aqui. Ah, o que houve? Saiu da parte? Ah não. Saiu da parte o quê? Tá aqui. Tinha saído, mas que agora, galera, eu acabei de comentar no Twitter e no Facebook nesse exato momento e foi a galera que escolheu esse mapa. Então se você não segue nem o DGN, nem eu, corre lá, procura meu Facebook e meu Twitter que vocês vão achar. Equilibração, beijão e até mais. Tchau. É isso aí, assim como o Twitter do Divinion6 está na inscrição. E é o seguinte, pessoal, nós não podemos... Pode começar, Budinho? Deixa eu falar uma coisa. DGN, acho que eu vou fazer o seguinte, cara. Acho que eu vou postar... Não, é sério, vai ser bom. A primeira parte desse vídeo eu vou postar no meu canal e o resto vai estar no DGN6, beleza? A galera acompanha lá, né? Ah sim, já é uma ponte, já. É, fechou, né? Tá bom, então vamos começar aqui e... Deixa eu só explicar pra vocês como é que a gente vai concluir essa challenge, né? Bom, se chama Only Weapon, ou seja, nós podemos, por livre escolha, escolher uma arma que pode ser ou da parede ou da caixa. Entretanto, você não pode trocar até o final da partida e não pode dar peck a punch. Ah, eu escolho o Atan DGN, então, pô. Ah, se você conseguir pegar ela na caixa, né? Então, mas tem regras que eu posso tentar mais uma vez, pô? Não. Tê jeito? Ah, você não ouse roubar meu personagem. Ufa. Não é mais nenhum nenhum. Eu sou mesmo. Caramba, eu tô apertando o botão de baixo. Tá aí o Homem Visível falando. Lembra do Homem Visível, Atan DGN? Lembra, claro que eu lembro. Tem que mexer na acessibilidade aqui, Atan DGN. Tá lento, calma aí. Eu também, eu também. Que que é isso? Aqui eu botei um colega pra jogar aqui. Tá médio um dois. O cara tá no dois, puta merda. O meu também, que isso? Caralho, nossa, tanto. Ah, não, Mandinho, eu vou sair daqui de cima. Caramba, alguém mexeu aqui, não é possível. Acho que eu deixei um colega jogar, aí ele não tem costume, né? Aí eu jogo aqui na máxima. Eu sei que colega é esse. Não, sério mesmo. Eu costumo jogar na máxima. Ele chegou aqui, ele não conseguia andar. Aí eu... Ah, sim. Eu tive que baixar, entendeu? Pra ele poder jogar. Né, já viu? Quando a pessoa não tem costume de jogar, e bota a mão no controle, e sai assim, ó. Sim, sim, sim. Sai tipo assim, igual eu tô fazendo agora aqui, mas você não tá vendo. Mas a galera tá vendo. Não, eu vi aqui de cima. Não, mas no início dos ombros, eu jogava na sensibilidade padrão do jogo, sabe? Eu também, eu nem pensava nisso. Mas aí quando você tem a necessidade de fazer uma estratégia, né? É muito bom, porque aqui o zumbi vem de todos os lados, você tem que ter, né? É. Ô, Budinho. Oi? Ô, Budinho, aproveitando o momento, né, pô? Fala, amor. Ah, não, não, não. Regrava, então. Ô, Budinho, aproveitando o momento, né? Nós estamos na Rússia, então... Ih, rapaz, vai ter dragão aqui, cara? Então, né? Eu sei, o Gersh tá aqui, lembra? Aham. Mas então, aproveitando o momento aí que nós temos uma paciência, e com certeza esse mapa aqui vai ter ligação com o Gora do Kronf. Ih, sabe o que eu pensei agora, cara? Tu lembra que o... Aquele gringo lá, o Mr. Roforofos? E você misturou o Blundell? O Blundell, sei. E ele falou que nessa capa aqui do... Da Censho, não era o Rick Toffin, né? Lembra? Será que esse cara vai aparecer agora, né? A capa que você fala? A Loads Twins? É, não. Tem tipo uma capa do... Do jogo, que tem um careca. O pessoal pensava que fosse o Rick Toffin. Lembra, não? Não viu isso, não? Ah, eu sei. A promo da DLC. Ué, não é o Rick Toffin? Não é o Rick Toffin, pô. Peraí, ele falou que não é? Ele falou, ele mesmo falou. Quando ele falou isso? Ué, o... O Mr. Roforofo... O Roforofo... É, ele entrevistou o Blundell, cara. Aí ele fez essa pergunta. Ele não disse quem é, mas falou que não é o Rick Toffin. Mas a roupa é igual... Não, você pode ver que ele é um careca, né? O Rick Toffin não é careca. É, então. Ué, já pensou ser o Nexus, cara? É ser o Careca TV, pô. Não, já pensou ser o Nexus ou o Careca TV? Ih, cara, eu vou quase que morro, Tegene. O bagulho ativou aqui. Vai se ferrar, mudinho. O Careca TV, né? Não, o bagulho... O que é que você tirou essa ideia? Vem do chá, hein? Não, eu tô falando que o bagulho ativou aqui, cara. Eu tava aqui. Ah, sei. Eu ia morrer por causa disso. Por causa disso? Subi aqui pra te encontrar. Ó, cuidado, cuidado. Esse camarada pode aparecer. Ih, caramba, Tegene, bora vazar. Que vazar, o quê? Eu sou pico. Ih, caramba, tu sabe voar? Sei. Vamos lá. Nós tiramos no mesmo zumbi e facilitamos o trabalho. Vamos lá. Ih, estratégia. Vamos lá. Tiramos no mesmo zumbi. Vamos lá. Isso, vamos lá. Ô, garoto, a gente tá pica mesmo. Pra você provar que é pica, voa aqui pra mim. Voa aqui, ó. Beleza. Vai, pera aí. Deixa eu filmar. Vem, garoto. Vamos lá. Vamos, gente. Vamos lá. Vem pra cima do zumbi não, cara. ARTstra boatman. Vai, vai. Vai, vai. Obrigado.